Simbora, do Hílio Mendes, pra você. É você, meu rei. Vamos lá, vamos lá. Eu sou cantor de forró, logicamente, todo mundo sabe, mas geralmente quando eu tô com violão eu canto... Você passeia, né? É, exatamente. A gente entrega de uma outra forma. Então, vou cantar aqui pra vocês uma música que eu gravei há algum tempo atrás, e que na sequência foi gravada por Matheus e Cauã. Eita! Então aguenta, coração! Quando a gente fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando a gente fecha os olhos e o pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta o sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sente realizado Em dizer que encontrou o bem que você sempre quis Sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor O que a gente faz com isso? A gente simplesmente cala Obrigado Obrigado Diante desse artista maravilhoso Vamos pro intervalo Daqui a pouquinho tem mais Eduilho Tem Lili Tem coisa do forró Sai daí não Ainda grita Vizinha Liga no SBT Na TV Tambaú A gente volta já